Feliz Ano Novo! Feliz 2024! Para um 2024, termos, colhermos mais bons frutos, alegria, prosperidade e paz, é necessário vivermos buscando esta felicidade, de início mudando, mudando aquilo que a gente fez toda a vida, ou fez repetidas vezes em 2023 e não deu certo, aquilo que não deu certo, deixa para trás, renuncia, recomece 2024, hoje é 31 de dezembro de 2023, e muitas coisas já comecei minha vida, e pretendo viver 2024, mudando a mim, fazendo o bem para mim, fazendo o bem para minha família, esposa e filhos, família, a principal família é dentro da sua casa, é aqueles que estão aqui, é os filhos, filhas, esposa e esposo, anjo, filhos e filhas, família, temos a nossa família, que são os pais, ainda tem vindo os pais, mães, tios, tias, avós, primos, primos, cunhados, cunhados, sonhos, sogra, e assim vai, os familiares, né? Então, começa a mudar, amar você, aquela frase que nosso Senhor Jesus Cristo disse, Amai ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes, eu pratiquei querendo agradar todos lá fora, vivendo para todo mundo, cuidando, querendo resolver, passando dias e noites preocupado com aquele, com aquela, você tem que se preocupar, né? A Bíblia diz, orai até pelos vossos inimigos, imagina, orai por aqueles que vos perseguem, orai, mas você tem que resolver, às vezes você quer ajudar tanto, mas você não se ajudou, se ajude, fique forte, né? Como disse, tome bastante proteína, fique forte, que aí você consegue ajudar o outro. Mas no quesito mudança, veja bem, analisamos o ambiente, as energias, muitas vezes você vive, convive com pessoas o tempo todo, pessoas que não querem mudar, pessoas que muitas vezes aconselham você a fazer o erro, a fazer o mal para você mesmo, para a sua família, ou para algum ente da tua família, pessoas que aconselham, dão conselhos maus, e você convive, vive com aquilo, você vai, você ouve, né? Eu mesmo, eu não gosto de ambiente com palavrões, com palavrões, com palavras malindecências, com ódio, né? Não odeie, não odeie ninguém, nem as pessoas que fazem, o contrário do que você gosta, o que você pensa, né? Não invejeis, e quando perceber que pessoas ao seu redor estão o tempo todo te invejando, o tempo todo querendo saber o que você vai fazer, o que você vai planejar, para arrebentar você, para ir na frente, para ir primeiro, gente, passei por tudo isso, esse ano completo 52 anos de unidade, comecei a trabalhar com 14 anos, carteira registrada em uma grande empresa, que é o Banco Bradesco, e tive experiências mil, então eu digo, vamos ter em 2024 o melhor? Viva o melhor, fuja do mal, né? Fugir de todo o mal, a Bíblia fala, fugir da aparência do mal, quanto mais do mal, quando você descobre, quando você passa a ver os ambientes que sempre te levaram para baixo, olha a lei dessemeadura, você vai plantar laranja, você vai colher laranja, não vai colher limão, ainda assim, correto? A lei da causa e efeito, você está causando ações, sentimentos, práticas na tua vida, que está trazendo os efeitos ruins, cessem com isso, porque tudo aquilo que deu errado, que você fez, faça diferente, para melhor, primeiro, ame-se, tem uma frase bonita, está agora em voga, né? Permita-se, a minha oração muitas vezes agora é assim, eu permito me amar, eu permito me amar, primeiro, se amem, primeiro, eu procuro, faça essa oração, permita-me perdoar, permita-me amar, permita-me perdoar os outros, permita-me amar os outros, quando você permitir, quando você amar, quando você praticar a caridade, quando você viver para si e para a sua família, as coisas vão melhorar, os seus projetos vão dar certo, certo? E tem uma palavra que fala assim, o merecimento, né? Seja merecedor, mas para você ser merecedor, primeiro você tem que fazer as coisas certas, fazer as coisas legais, as coisas que vão dar certo, fuja de tudo quando for energia densa, energia ruim, energia negativa, procure viver com pessoas também que têm projetos, pessoas que amam, pessoas que procuram fazer as coisas certas, tá bom? Mas lembre-se, o principal, o principal personagem é você, ame-se, permita amar, perdoa-se, permita perdoar, você fazendo isso, vai fugir de tanta coisa ruim, depressão, ansiedade, tanta coisa ruim, você buscando cuidar de você, cuidar daqueles que estão à sua volta, né? A tua família, aqueles que estão dentro da sua casa, primeiro, né? Os filhos, pais, mães, né? E ame todos, ame todos, ódio não pode fazer parte da sua, essa palavra não pode fazer parte, ódio, inveja, né? Viva para você e sua família, pratique o bem, olha a causa e efeito, vai ter um 2024 com bastante vitória, tá bom? Geraldo Cavalcante Pinheiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Brasil, hoje 31 de dezembro de 2023, amanhã já é ano novo, fiquem com Deus! Tchau, tchau!